Mano, meu cabelo parece uma palha Ó, eu quero começar esse vídeo dizendo o porquê que não teve vídeo, acho que por duas, três, quatro semanas Não sei quando esse vídeo vai sair, eu tô gravando duas semanas sem ter vídeo Eu gravo com meu celular e meu celular quebrou e não deu pra gravar Mas hoje estamos voltando com um quadro esquecido nesse canal Eita porra, dá pra subir isso aqui mais? Porque tá foda Não sei se tá bom agora Que é o Renan de Responder, primeira vez do ano? Acho que é a primeira vez do ano Então vamos nessa aí, só se eu gravei esse ano e postei no... Não, não dá pra fazer isso, desculpa O que você acha da Malu Plus? Olha o vídeo do Renan É, o vídeo do Renan, a gente aparece no vídeo do Renan que a gente pode Ele, ele... Gente, olha isso, o Renan ele é uma... Não apareça O Renan é talarico Mas mesmo assim ele continua sendo gay? Não, ele não é... não é gay, ele já é, de natureza Entendeu? Isso não muda Mas que ele pega nas mudas, ele pega Pega nada Na sua, não ainda Amo você Pera aí Puta que animal, velho O Renan é um saco Ele enche o meu saco todo dia E... Tem muito ciúme de mim E de ser uma pessoa... Acho que o Renan... Acho que ele consegue ser Eu, eu tenho ciúme Eu não posso pegar... Ninguém... Eu peguei... Puta puta Você vai pôr fim nessa porra, né? Então agamou Dá oi, porque... Dá oi, é Dá oi É, dá oi É pro vídeo do Renan... Mel, Mel com suas perguntas criativas A Mel, sua amanda pergunta criativa O que você espera com o seu canal? Só o passatempo? O que é que ele cresça e se torne famoso Barra conhecido? Eu não... Eu não tenho, tipo... É... Intenção de manter ele pra vida Não quero viver disso, sabe? Eu acho que mais como um passatempo mesmo É... Acho que... É... Acho que mais como um passatempo Pra poder fazer alguma coisa Enquanto eu ainda sou jovem E não... Sou velho Mais perguntas da Mel Produtividade Ao nível máximo Qual é o tipo de vídeo preferido de gravar? Ó... Essa pergunta, mano Nem você aí Que tirou 10 na... Não sei sobre o que aborda o tema dessa pergunta Mas... Tirou 10 numa prova Que essa pergunta faz sentido na prova É... Pergunta! É... O que que eu mais gosto de gravar, mano? Eu gosto de gravar tudo Teoricamente O que que eu gravo? Hoje em dia Desafio travessão Desafio pra caraca E... Não se responde? E... Whatever outras coisas Mas... O que eu mais gosto de gravar Eu acho que são os desafios das tags Porque eu acho que é bem variado Dá pra... Dependendo das pessoas que eu trago Pra fazer esses desafios e tags comigo É... Dá pra... Assim... Mesmo sendo a mesma tag Dá pra... Assim... Diferenciar Porque as outras pessoas Levam isso A outro nível, sabe? Eu não tô falando, velho Nada com nada Eu sou um merda, né? Puta, falando nisso, velho Eu perdi dois vídeos Triste, né? Triste... Tinha um vídeo editadinho com o Kayan Ia postar Triste... Não postamos Falamos mal de bastante gente É... Tinha um com a maçuda também Que eu não editei, mas... É... Se você pudesse conhecer qualquer pessoa Quem seria? Robert Downey Jr. Eu gostaria de falar com o Robert Downey Jr. Uma entrevista assim Cara a cara com o Robert Downey Jr. Legal Vocês esperam aí Entrevista com o Robert Downey Jr. Que horas são? Ó, Mel Agora são 6h35 Mas... É... São 6h35 agora Não sei se... Tá focando, tá focando, tá focando, tá focando, tá focando 6h35 agora 6h35 Mel, a senhora que pergunta 7h34 Agora aquele horário muito famoso Não vai focar novamente 8h07 Então eu vou... É... Um... É... Um... Indo... Pra escola Agora são... Vai se fodendo, caralho 10h36 136 voltando à escola 1 e 12 mel que eu acho das aulas de história da escola e comigo vai levar para o mundo de aventuras e descobrimentos descobertas eu percebi que eu falei errado você é ruim você é ruim para a sociedade eu eu fiz a lição vira de costas se alguém quiser se fazer efeitos ninguém sabe cantar vou jogar coca vai ter por um pouco tempo se você é viado e gostar de mal se você é viado eu não consigo, mas eu gosto disso Rafa, você parece o Brad Pitt gordo Johnny, se um peixe fumar, ele fumaria pela guelha ou pela boca? é guelha o nome? Gus, é guelha? o Gus não tá ali tá eu quero fingir que tem alguém aqui para eu não aparecer sozinho você tem amigos? é teólico mas é guelha ou é branca? aparentemente são a mesma coisa pelo que a internet diz então a regra do mundo hoje em dia que o povo impõe é que se está na internet é verdade não é mesmo? vocês viram que ontem na internet apareceu que eu tinha morrido? se o peixe fumasse o cigarro ia apagar porque ele tá debaixo da água eu tô ruim nesse negócio de piada ultimamente, desculpa aí gente mas foi boa vai se ele fumasse ia apagar o cigarro porque ele tá debaixo da água não, mas eu acho que... ah, foda-se você é viado é, você é viado pergunta para todo mundo se você não me conhecesse ah, tá se eu não conhecesse o Renan eu diria que ele chupou uma rola porém conhecendo bem o Renan eu ainda diria que ele é viado oh, 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 oh Renan é viado as mina que ele pega é só de fachada Melo fala responde aí, o que você acha do Renan? Renan é um gayzinho sim tá muito fudido tá muito fudido tá muito fudido é, é, é é, é é Pedro mandou uma pergunta platz ou maçude? assim, eu não quero ser identificado mas assim, as duas são muito grossas comigo, sabe? todo momento me xingando ou me batendo e eu realmente incorporei o Bear Grylls agora porque me senti num documentário mas elas me batem, me xingam, me derrubam tanto fisicamente quanto, quanto internamente, entende? é e eu penso, oh meu Deus, porque elas fazem isso e a única coisa que vem na minha cabeça é ego mas sabe o que é o perfil? a Malu porque a Malu veio gravar comigo e o vídeo ficou bom da maçude ficou ruim a maçude perguntou quais são minhas duas músicas que eu mais ouço que são favoritas eu acho que são ai ó, pra quem fala que eu só gosto de música antiga que eu to tacando foda-se pra quem fala é, viu? minhas duas músicas que eu mais to ouvindo são desse século boa, mas você também me perguntou qual foi a situação mais engraçada que você vivenciou na escola e a mais estressante não que eu ri mais mas que o povo mais riu de mim eu não lembro uma que eu ri de muito que ri demais porque eu riu de tudo mas é que o povo mais riu de mim eu fiquei até... eu fiquei... eu fiquei intenso a gente tava cantando o hino na escola eles chamam três alunos aleatórios pra ficar subindo a bandeira uma bandeira tem uma do Brasil uma bandeira é de São Paulo? não lembro e uma do colégio e é ok, vai subindo a bandeira vai puxando quando acabou o hino tá lá em cima a bandeira só que aí quando acabou o hino eu soltei tipo, todo mundo era pra ficar segurando por causa da bandeira até alguém ir lá amarrar só que aí eu soltei o bagulho saiu caindo tava um silêncio aí só foi a bandeira caindo fazendo esse barulho de sei lá o que no aço e aí cai a bandeira fica embaixo da bandeira e sai da bandeira fica todo mundo rindo de mim foi triste a bandeira cai em cima de mim na frente da escola inteira a escola inteira e mais estressante eu acho que eu passo por poucas situações estressantes na escola bom, foi esse vídeo se você gostou deixa o seu like por favor isso vai ajudar muito aqui no canal chegamos a duzentos vídeos Guilherme por que eu sei que eu falo namorado por que eu sei que eu falo namorado primeiro é para todos os seus amigos namorada tio, pai, tio do pavê é todo mundo e é isso aí galera tchau